E aí gente, beleza? Por que que raiz de a vezes b é igual a raiz de a vezes raiz de b? Ou porque raiz quadrada de a sobre b é raiz quadrada de a sobre raiz quadrada de b? Se você tiver a vezes b elevado a terceira, isso é a vezes b vezes a vezes b vezes a vezes b. Como a multiplicação é comutativa, você vai ter a elevado a terceira vezes b elevado a terceira, ou seja, a quantidade de a que aparecem e b que aparecem. Então por que não você ter a vezes b elevado ao meio, ser a vezes a elevado ao meio, vezes b elevado ao meio? E por que não a sobre b elevado ao meio, ser a elevado ao meio, vezes 1 sobre b elevado ao meio? Lembrando que a divisão é a multiplicação do inverso, né? Você está multiplicando a vezes o inverso de b, que é 1 sobre b, tá? Então você tem a elevado ao meio sobre b elevado ao meio, né? Então fica o que? Raiz de a vezes raiz de b, e aqui fica a raiz de a vezes o inverso da raiz de b, que vai ficar a raiz de a sobre raiz de b, tá? Quando você fizer essa multiplicação. Portanto, quando uma conta que chega pra você do tipo raiz quadrada de 1 mais l ao quadrado sobre c ao quadrado, como é que você tira esse c ao quadrado de dentro do radical, tá? Muito simples. O c ao quadrado você pode botar ele como mínimo, então fica c ao quadrado mais l ao quadrado sobre c ao quadrado, e como é uma divisão, você pode tirar a raiz e botar a raiz quadrada de c ao quadrado, fica 1 sobre c, c ao quadrado mais l ao quadrado. Lembrando que esse c que está saindo dentro do radical tem que ser positivo, né? Porque se você tirar a raiz quadrada de c ao quadrado, vai ser módulo de c. Então você tem que ter cuidado com isso, beleza? Obrigado. Obrigado.